O que é que é melhor que um Sheldon? A resposta é fácil. Sheldon em tose dupla. Uma noite especial em que vais poder ver a estreia exclusiva de Young Sheldon. E depois, a estreia da nova temporada de A Teoria do Big Bang. Sheldon a dobrar para as gargalhadas multiplicar. Isso é incrível!